A CIDADE NO BRASIL 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 . Já baixaram os que tem a xa e os que deixaram já, os que estão mais avançados. E agora se quedou com essas velhas. Se não leva e faz bom tempo, é um mesó. Por aí o puríssimo, por aí aqueles pols do 1º de desembre, depende do tempo, se faz bo, não vem um dia, se se gira a outra outra, então todos são presos. Ok! Ok! Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?